Eu estou aqui no centro de distribuição da Normatel para revelar o segredo da maior home center do Ceará. É o poder de compra da Normatel. A gente compra em grande quantidade para você ter preços assim. Porcelanato polido 50 por 50, R$ 29,90. Torneira Lavatório Pepec, R$ 79,00. Plaflonclem, 25 cm, Bronze Art, R$ 15,90. Tuxa Advanced Lorenzetti, R$ 89,00. Não é mais segredo. Pesquise e comprove. Só a Normatel pode fazer mais por você.